Podemos dizer que somos os primeiros em tecnologia, ferramenta importante para levar a casa de cada sergipano uma programação variada, de qualidade e com a cara da nossa gente. Na nossa pauta, a ética, o respeito e a democracia. E foi com independência e credibilidade que o nosso jornalismo conquistou a sua confiança. E hoje é com orgulho que saímos às ruas, é com emoção que ouvimos os depoimentos, é com humildade que recebemos os elogios e com responsabilidade que confirmamos o nosso compromisso de fazer mais e melhor. Afinal, a TV Atalaia é a TV dos sergipanos. Me perdoa. O Corpo de Bombeiros está investigando as causas de um incêndio que destruiu um imóvel na zona norte de Aracaju. Vocês chegaram na hora certa. Eu lembro que quatro e meia da manhã, aí o repórter veio, a senhora, ele viu lá a bagaceira que ficou a casa. Meu Deus, eu oro muito por essa TV Atalaia, viu? É um casamento que já dura anos. Somos a TV que emociona, que interage, que faz de cada programa uma extensão da sua casa. É diferente dos outros, é uma coisa mais natural, né? Os outros tem mais umas coisas que eu não gosto de assistir. Então, amo mais a TV Atalaia. A imagem é melhor, a programação é melhor. Eu tenho preferência de Atalaia. Eu assisto os jornais e tudo, a programação, a TV Atalaia. A senhora confia, então? Confio, sim. Por que não? Se somos reconhecidos assim, é porque somos fiéis ao nosso compromisso com você. Já são mais de quatro décadas fazendo um jornalismo em que o povo pode confiar. É que não basta transmitir a notícia. É preciso levar a informação de maneira certa, com a seriedade que a notícia exige. Quem é que nunca ouviu falar que na TV Atalaia se mostra a realidade sem cortes, sem censura? Uma história pautada na coragem de noticiar o que o povo tem direito de saber. Tem umas coisas que eu vejo na TV Atalaia que nas outras não passam também, né? Não esconde nada, mostra tudo como deve ser mostrado. É um jornalismo independente e que teve a coragem de enfrentar certos momentos históricos da vida sergipana. Como é o caso, por exemplo, da Operação Navalha, onde ele fez um trabalho extraordinário, levando para a sociedade, levando para o povo tudo aquilo que ocorreu naquele episódio que foi muito triste para a história política de Sergipe. A seriedade da TV Atalaia, ela é, desde o seu nascedor, o seu presidente, Walter Franco, sempre primou a sua vida pela seriedade. Foi um político que saiu da vida pública sem qualquer mácula, respeitado, admirado por todos os sergipanos. E, portanto, um meio de comunicação, quando tem seriedade, é uma checagem que a população faz para certificar-se de que aquela informação seja correta. A seriedade no trato com a informação transformou a TV dos sergipanos num referencial de credibilidade. Neste momento, começa aqui na TV Atalaia o debate 2014. Com uma política ética clara, mostrar os fatos, ouvindo todos os lados envolvidos. Ela vai muito direto ao ponto. Ela dá o direito também do contraditório. Ela dá o direito de quando ela faz a denúncia, que o outro lado também possa se defender. E fala de uma maneira bem rápida e bem aceita pelo povo, porque é de uma maneira simples, é uma linguagem simples que nós gostamos de ouvir, a linguagem mais simples e mais rápida possível. A TV Atalaia, ela se caracteriza por ter uma visão, assim, muito democrática do papel da televisão com os homens públicos de Sergipe. Já foi de partidos diferentes e, em um determinado instante, eu era de situação, que foi a maioria, mas também fui a oposição. E todos esses anos, a oposição, o governo do Estado, e ao longo de todos esses anos, o tratamento que eu recebi e também que os demais políticos que eu acompanhei da TV Atalaia foi de muito respeito. Quer dizer, não havia discriminação por questão de posições ideológicas partidárias. Ela, para nós, é um canal muito importante, porque a partir dela, você faz aquilo que é fundamental para fortalecer a democracia, que é a democratização da informação. A TV Atalaia, quando eu vou dormir à noite, que ela encerra e ela bota aquela sua... meu papagaio, não é? Sabe que consegue ainda me arrepiar, a TV Atalaia, essas coisas que falam um pouco da nossa vida, da nossa história, da nossa cultura popular, aí passam aqueles personagens que fizeram a história desse Estado. Essa coisa muito gostosa que a TV Atalaia passa para todos nós. Já são mais de 40 anos de compromisso diário com a qualidade. No dia a dia, arte, cultura... A TV do conhecimento, juntos notícia e entretenimento, pautados no mais nobre compromisso da comunicação. Informar e formar a opinião pública. É, trabalhando direto e assistindo sempre. Jornal de tudo. A programação do senhor quase assiste a TV Atalaia. Ele não esconde, eles demonstram mais a verdade. E se chegamos aqui? É graças a você que tem usado o seu direito de escolha e tem feito da Atalaia a TV dos Segipanos. Aplausos Não precisa dizer mais nada, né? Essa é a TV Atalaia que você gosta, que você assiste.